Há pouco mais de duas semanas foi realizada a primeira etapa do Campeonato Sul-Americano de Automodelismo em Portão, no sul do Brasil. O Curva do Oeste esteve lá. Aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de agosto na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, a primeira etapa da Copa Sul-Americana de Automobilismo em escala 1 por 5. A competição, que será disputada em três etapas, reuniu nesta prova 27 pilotos de três países, Brasil, Argentina e Venezuela. O Sud-Americano está, o estamos fazendo este primeiro ano com um tento de três etapas, aprovechando que os pioneros que foram Brasil, Argentina e, em última instância, Venezuela, que se uniu, cada um tivesse os mesmos direitos ou as mesmas oportunidades. Então, consensuamos em fazer três competências pontuais com um descarte ao peor resultado. Isso quer dizer que qualquer piloto pode descartar, o peor resultado não suma. Um piloto que faltou uma carreira, tem chance, tem chance de poder quedar campeão. E se fez, tomando muito em conta o fator econômico, para que os pilotos não tivessem que viajar a dois países com os gastos que isso requere. Vale dizer, por exemplo, no meu caso, venezolano, eu decidi correr em Brasil, agora a Argentina, não vou poder ir, e aprovecho em noviembre, que corre em meu país, em Isla de Margarita, e ponteo em duas carreiras. Puedo ter alguma chance de escalar boas posições dentro do campeonato. O evento aqui de vocês está de parabéns. É a terceira vez que eu venho correr aqui. A organização, a estrutura, só elogios. E parabéns pelo pessoal de fora que veio também, muitos argentinos, venezuelanos, temos um espanhol. Então, estão todos muito satisfeitos. Olha, chegamos ao Brasil, venhamos ao Brasil com a expectativa de não desentonar, de andar bem. E nos encontramos com um segundo posto na final, largando segundos, que realmente agora nos faz ilusionar com muito. Venhamos a chegar na final, entrar na final para nós era suficiente. Hoje estamos um pouco mais ambiciosos, porque vemos que temos chances. Assim que, carreiras são carreiras, veremos como termina. Bate um pouco a pressão, né? Muitos carros andando, daí fica nervoso, né? Se tu bater o carro, quebrar, daí fica difícil. O teu preparador é teu pai, é isso? Aham. Rola uma pressão ou não? Como é que é? Não. Não, tranquilo? Vamos aqui para o pai aqui então, Christian. Como é que é? Como é que ficou o coração do pai vendo o filho na pista aí, cara? Olha, o coração sai quase pela boca, né? Até uma época eu ficava dentro da pista e eu ficava tão nervoso que eu ficava xingando ele quando ele errava, né? Aí os próprios pilotos me disseram, não, vem para dentro e tu para a pista não vai. Então agora eu vou lá para o cantinho e fico assistindo a corrida de longe, para não atrapalhar. Mas é uma emoção muito forte para o pai, né? Foram disputadas, além das classificatórias, quartas de final e semifinal, para selecionar os 12 pilotos que disputariam a grande final. A gente está... o nível é bem igual, no entanto que a gente fez... o piloto brasileiro fez pole position aí. Mas eles vêm... estão andando muito bem, estão andando muito bem. O intercâmbio com eles é legal porque eles aprendem com a gente, a gente aprende com eles e é sempre muito interessante. Bom, a nossa marca está muito entrada em Venezuela, também em Argentina, temos muitos pilotos. O idioma é uma facilidade. E sei que o Brasil é um país que está começando muito forte com os coches de radiocontrol. Era em agosto, em agosto em Europa estamos muito relaxados. E me apetecia muito vir a conhecer esta corrida, esta carrera, que parece que começa a construir algo muito importante no radiocontrol em Sudamérica. Muito emocionante por o que todo o trayecto, toda a expectativa da pista, foi verdade excelente. E, bueno, o ambiente, sim, bastante problemas com as chuvas, na prática, mas graças a Deus que já hoje temos um bom tempo, a pesar de tudo. O piloto local, Eric Demut, com o carro 01, Largona Poli, seguido pelo argentino Bruno Bonetta, com o carro 15, na segunda posição. E Fernando Requejo, carro número 11, na terceira. Ao final dos 20 minutos de prova, Bruno Bonetta, da Argentina, terminou em primeiro com 79 voltas, liderando praticamente toda a corrida. Eric Demut, do Brasil, em segundo, com 79 voltas. E Jorge Alberto, da Argentina, em terceiro. Tranquilo, saiu tudo bem, muito contento por os companheiros, contentíssimo. A carreira tranquila? A princípio luchava, me pude alejar um pouco para, digamos, estar tranquilo, mas Eric, nos primeiros 5 ou 10 minutos, estive complicado. Mas, por sorte, saiu tudo bem. Redondo, constante. E, bueno, terminamos primeiro. O balanço foi positivo, porque, realmente, a América do Sul, ela precisa se unir mais. A Europa é muito unida, aqui não. Então, nós nos conhecemos, é o primeiro evento internacional nessa escala que tem no Brasil. Foi muito positivo. O crescimento dos pilotos foi muito significativo. Foi batido o recorde da pista em número de voltas, com 79 voltas. Então, isso é muito significativo, aumentou o nível dos pilotos. Os pilotos que vieram gostaram muito, essa estrutura de clube é excelente. Então, temos segurança, aqui temos uma pista diferenciada. O pessoal gostou muito. A próxima etapa será em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 17, 18 e 19 de setembro. Chegou a hora da promoção Imagem da Semana. Mas, antes de mostrarmos o vencedor do programa de hoje, vale a pena lembrar que, se você foi um vencedor já dessa promoção e não recebeu o brinde, entre em contrato com o Curva do S, imagem.curva.s.com Essa semana, a vencedora foi Graciela do Rego, de Buenos Aires. A Graciela manda as fotos do seu Fiat 1600 Sport Coupé, que se fabricou apenas na Argentina, entre os anos de 71 e 73. Ela e o Guilherme Costa são amantes de carros clássicos. Valeu, Graciela! Continue participando da nossa promoção Imagem da Semana. Basta enviar um vídeo ou foto para a imagem.curva.s.com e você vai estar concorrendo a um brinde especial do Curva do S. Logo após o intervalo, o segmento de arrancadas.